Não é normal que no futebol português dois treinadores rivais estejam lado a lado a antever uma final. Jorge Jesus e José Conceiro, acompanhados pelos respectivos assessores de comunicação, protagonizaram momentos divertidos na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga. Vamos começar. Bom, a primeira é boa tarde a todos. As perguntas foram muitas e difíceis. Tal como na escola nunca é fácil ser o primeiro a falar. Mas Jorge Jesus, bem ao seu jeito, fez logo questão de arranjar uma forma para que a ordem fosse respeitada. Agora dou a prioridade ao Zé. Eu dou, eu dou. Está bem, está bem. Agora dou a prioridade ao Zé. A seguinte, a outra pergunta, a terceira, fica para mim. Está bem, está bem. Fazemos bola de ping-pong. Ping-pong à parte, era tempo de cada um falar do colega de profissão. Como é que eu vejo o Jorge Jesus? Vejo como alguém que é um apaixonado pelo jogo completamente. Que tenta atingir os seus objetivos de uma forma muito... Como é que eu ia dizer? É muito focado. Penso que se tem um objetivo para conseguir, tudo fará para o conseguir. Que tem dentro até da geração dele, que é a geração à frente da minha, não lhe estou a chamar velho, estou a dizer que é a geração à frente da minha. Em relação ao Zé, o Zé também é um homem do futebol, foi também um antigo jogador, já treinou várias equipas. Tem uma vantagem em relação a mim, porque já, para além de treinador, já explorou outras situações que têm a ver com o futebol. Tem a ver com o futebol como diretor-geral, como secretário-técnico, até já se candidatou a ser presidente de um clube. Portanto, tudo isso, para ele, é uma área do futebol, não é? Que, ou seja, parece que não... Também é importante, não é? É importante. Nós passámos por estas fases todas. Depois do elogio a Conceiro, veio o elogio ao treinador português. E também, portanto, já tem muita experiência do futebol, também tem, porque isso é o segredo dos treinadores portugueses, em relação... Estou farto de dizer isto, os treinadores portugueses são os melhores treinadores do mundo, mas eu sei o que é que estou a dizer. Mas até os melhores do mundo tremem. Oxo, agora sou eu, não é? Agora é a minha vez, não é? Esquecendo da pergunta. O Vitória chega à final como o underdog. O Sporting está bem e, afinal, há quanto tempo é que o Leão não perde? O Sporting ainda não perdeu nas provas nacionais. Se não me falha, acho que tem dois resultados negativos. 27, 27 jogos. Não, tem dois resultados negativos que é com o Juventus e com o Barça. Não, mas está a dizer bem. Mas em Portugal não perdeu. 27 jogos. E nós estamos... Eles não se esquecem, 27 jogos. Pronto, 27. E nós estamos há 7 jogos sem perder. Não, tem uma diferença de 20, mas nós estamos há 7 jogos sem perder. Isto é uma conferência de empresa que falamos, vocês às vezes também são... Também são... têm algumas culpas, com aspas, das perguntas que nos fazem, que lançam alguma confusão no futebol. Isto é que é uma conferência de imprensa. Isto é uma conferência de uma conferência de uma conferência de uma conferência. Obrigado.